Ô moleque, vem aqui! A gente quer fazer uma entrevista com vocês. A gente quer fazer uma entrevista. É sério? Vem cá, a gente quer fazer uma entrevista com vocês. Tá bom, a gente tá indo aí. A gente tá indo lá agora entrevistar os meninos, tá? A gente é da banda Customize. A gente é da banda Customize, peraí. A gente quer que vocês vejam... Nosso vídeo vai passando MTV agora. É sério, gente. Ó, acabamos de encontrar os meninos. Passa a pergunta. Não, você pinta o seu cabelo? Como que é? Fala que é. Deixa eu sentir seu perfil. Olha que gatinho esse. Qual é seu nome? Silas. Você é muito bonito, Silas. Olha esses olhos. Gente, vamos filmar esses olhos dele. Olha que olhos azuis, gente. A gente tá aqui direto da MTV pro programa Quebra Galho. Vamos lá. Quebra galho pra vocês de casa. Agora a gente tá aqui. Vamos lá. A gente vai morrer os nomes aqui hoje. Quantos anos você tem, Gato? 3. Ele tem 13 anos. Ele tem 13 anos direto pro programa Quebra Galho. Banda Customize pra vocês de casa. Cadê o Dete? Obrigada. Como você está? Eu sou vizinha. Gabriel, você pode fazer seu telefone pra mim? Hoje não. Hoje não. Certeza que você é virgem. Tchau, Gabriel. Muito obrigada. Ó, e dizer que é comedor. Tá bom. Obrigada, Gabriel. Tchau, Silas. Boa noite pra vocês. Obrigada pela atenção, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.